a barata pegou vou botar a barata para rodar de novo e eu acho que agora ele pega a baratinha será que ele vai pegar a baratinha pegou pegou mano pegou a barata galera olha só o cara que demais e agora nós vamos ver uma batalha épica aqui nossa mano cara ele tá comendo a barata viva galera é muito interessante olha só gente eu gosto muito de ver essas cenas assim de batalha onde eles comem as suas presas cara a barata tem uma carne branca galera olha só esse bichinho também é canibal mas é muito bizarro a forma que eles fazem porque ele não é como escorpião que mata com veneno e depois come esse aqui come sua presa viva